Olá, irmãos, a paz de Jesus. Estamos reunidos hoje para rezarmos o segundo dia da nossa quaresma a São Miguel Arcanjo. Seja bem-vindo e nós já estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Querido irmão, querida irmã, coloque a sua intenção para esta quaresma de São Miguel Arcanjo. Qual a sua necessidade? Do que você precisa receber como graça nessa quaresma? Estamos colocando nas mãos de São Miguel Arcanjo todas as nossas necessidades, pedindo também para ele cortar toda a ação do maligno na nossa vida. São Francisco de Assis e a quaresma de São Miguel Arcanjo O espírito de oração e sacrifício em São Francisco de Assis era muito grande, tanto que realizava por ano três quaresmas. Todas elas no alverne, além de outro período de jejum e oração em honra à Mãe de Deus, pela qual tinha doce e especial amor que ia da festa de São Pedro e São Paulo até a festa da Assunção. Francisco manifesta predileção pela porciúncula, Santa Maria dos Anjos, sabendo, por experiência própria, que aquele lugar era frequentemente visitado pelos anjos. Segundo o pai Seráfico, eles são exemplos de pureza. Agora nós vamos rezar a Ladainha de São Miguel Arcanjo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do Mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Trindade Santa, que sois um único Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, aralto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Estamos rezando a quaresma de São Miguel, arcanjo. Rezando esses 40 dias e implorando a ação de São Miguel na nossa vida. Suplicando a ação de São Miguel, arcanjo, na nossa vida. Relembre a São Miguel agora a sua intenção, meu irmão, minha irmã, para esta quaresma. Coloque agora nas mãos de São Miguel, arcanjo, a sua necessidade, a sua dificuldade, as suas preocupações. Peça também que São Miguel corte da sua vida tudo o que você não quer mais. Tudo o que você não quer mais conviver na sua vida. Peça que São Miguel tire, corte. E que corte também toda a ação do demônio sobre você, na sua vida, perto de você. Que toda a raiz do demônio seja agora cortada pela espada de São Miguel, arcanjo. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova. E concedei-nos pela intercessão de São Miguel, essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração a São Miguel, arcanjo. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas. Oração. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel, essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Nós vamos fazer agora a consagração a São Miguel, arcanjo. Ó príncipe, nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós, hoje, me consagro, me dou e ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence, debaixo da vossa poderosíssima intercessão. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que, de hoje em diante, estou debaixo do vosso sustento, e deveis assistir-me em toda a minha vida, e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador, Jesus Cristo, e à minha Mãe, Maria Santíssima. Obtendo-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória, defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe gloriosíssimo, assistir-me na última luta, e com a vossa arma poderosa, lançai para longe, precipitando-nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostrastes no combate do céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estamos encerrando, assim, este dia da quaresma de São Miguel Arcanjo, pedindo que São Miguel cuide de nós, nos proteja, nos ajude, nos prepare para todos os combates e, principalmente, esteja à nossa frente, nos livrando de todo o mal. Que você possa, meu querido irmão, minha querida irmã, estar conosco todos esses dias, rezando, pedindo e suplicando pelas tuas necessidades. Estamos juntos, rezando e pedindo, clamando a São Miguel Arcanjo, os cuidados, a proteção e tudo que nós necessitamos, entregando nas mãos de São Miguel para que ele cuide, para que ele nos proteja. Assim, encerramos este dia da quaresma. Esperamos a você amanhã para um novo dia da quaresma de São Miguel Arcanjo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estivemos unidos e nós permaneceremos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço e até amanhã.